Felizinho aqui, bem-vindo a mais um vídeo no canal, já se inscreva se não for inscrito, deixa o like, ativa o sininho, ó meus meninos tão ruins, então foi pra escola, vou dar um banho na Gabriel agora, ó, olha aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês como que tá o corpinho dele, Gabriel, espera, ó, vou levar ele no médico, olha isso, ó, ó, todo, todo, todo empolado, ó, tá vendo? Vem mãe, que a mãe mostra pras meninas, ó, estourou até, ó, na perninha, entendeu? Pera filho, tem gente aqui, não deixa, ó, estourou aqui, ó, ele tá, aí foi, começou a ir pra escola, parou, e eu fiquei sabendo que isso aqui é o síndrome do pé, mão e boca, né, estourou na boquinha dele também, vem, deixa eu pegar ele, estourou na boquinha dele, peraí, o Miguel tacou algumas bolinhas no corpo, pra eu perceber, só que não tanto igual o Gabriel, o Gabriel deu febre, então, amores, o Gabriel estourou na boquinha, deu diarreia nele, é, deu febre 38 de febre, ó, e aí agora tá aparecendo mais essas bolinhas, eu vou levar no médico, porque tava indo pra escola, e aí começou a ficar ruim, né, é, começou a ficar ruim de terça pra cá, e eu não sabia nem o que fazer, gente, de verdade, a gente tava, não sei saber o que fazer, eu não sabia, não quero nem ouvir falar desse, desse negócio, puxei na internet, eu vi que tinha essa síndrome, né, do, da mão, pé, boca, alguma coisa assim, e aí eles estavam indo pra escola, o pessoal da escola tava reclamando, eu acho que precisa fazer uma detetização na escola, porque as crianças da escola tá tudo com isso, tudo com isso, gente, e aí até na hora do banho ele chora, no final de dar banho, ele não tá comendo nada, aí como eu comprei umas verdurinhas, umas verduras não, umas frutas, laranja, mamão, eu tô dando pra ele, né, se ele comer um pouquinho, ele não come, mas eu dou mamão, e aí, gente, por isso eu sinto meio sumida, mas eu vou tentar gravar vídeo pra vocês, né, mãe, tentar ver o que que eu faço, porque pelo jeito dói, né, hoje cestou, sim, hoje cestou, cestou com cesta de novidades, vocês tão vendo alguma diferença, ó, ó, gente, isso mesmo, eu comprei uma ring light, que é uma ring light tripé, dois, um, Gabriel, e aí, gente, quero mostrar pra vocês as coisinhas que chegou da Facilite também, né, E aí eu paguei quarenta e seis reais esse ring light tripé, mega grande, dois metros e dez, eu acho por aí, super top, e, cara, me ajuda muito, né, vestimento pro meu canal, que é lógico, né, que eu preciso vestir, porque este canal é top, e esse canal aqui me ajuda, eu e minha família dentro de casa, e aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, aproveitar, né, o início do vídeo, deixa esse like aí pra me ajudar, por favor, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, vai me ajudar muito. Ó, fui lá na Facilite, ó, tá vendo, né, ó, Facilite, mano, peguei meu sabão, paguei três, noventa, três, alguma coisa, no sabão, e aí, ó, já postei meu sabão, né, porque quem tá, sabão, tem, esse sabão aqui, ó, o meu íspero com aqueles mais baratinhos, sim, gente, e aí busquei também a maciante, tava quatro reais, eu acho, acho que era quatro reais, ó, só que eu pensei que era o azul, e eles mandaram esse, eu jurava que era o azul, porque esse aqui eu não curto muito, não, não vou mentir, mas eles mandaram esse, eu peguei dois, ó, tá vendo, quatro reais cada um, ou foi três reais, ou foi três, ou foi quatro, um dos dois, eu sei que foi mega barato, não passava de oito reais, não, é, é isso mesmo, não passava de oito reais, não, acho que foi três e nove e nove, se não me engano, e aí eu peguei esses dois aqui, que não era esse, era pra ser o azul, né, mas mandaram esse, Ah, é bom, dá pra usar umas coisas das crianças, é que eu gosto de deixar a roupinha dos meus filhos bem cheiradinha, sabe, hein, e aí, gente, o que que acontece, peraí, pronto, fui dar uma limpada na câmera, próximo investimento, trocar a tela desse celular, isso mesmo, vamos trocar a tela desse celular, em nome de Jesus, e aí, gente, o que acontece, aí, ó, fui lá buscar, tá, já peguei, né, meu almacenante, meu tabão, que tá o ouro, e aí, eu, chegou, né, meu tripé, ai, tô tão feliz, gente, dois metros e meio, nem vou abrir tudo, porque eu sou bem baixinho, eu tenho um metro e cinquenta, imagina, né, esse trem enorme, e aí, o que que eu vou fazer agora, eu vou virar a câmera, que fica melhor, pra gravar pra vocês, e bora, gente, tá aqui a casa, vê o que que eu vou fazer, né, e entrei com o almoço, com as crianças, aqui tem alho e feijão, só que eu vou esquentar essa comida que tá aqui, e não sei se vai ficar muito bom, assim, porque de frente não é tão bom enrolar os granelos, e aí eu vou esquentar uma comida, depois eu vou fritar um frango, pra donar o pitec, e aí, olha aí, vou dar uma misteca e vou dar comida pra eles, o Gabriel, ele tá com, falam que é uma doença, não sei, eu vi na internet como nome doença, bicho, pé, pé e boca, alguma coisa assim, um monte de bolinhas que estouram no corpo inteiro, gente, começa a inflamar, é, um monte de bolha, e aí eu tô passando o que, instantina, pra tratar, deu febre, mas já passou, não tem mais febre, deu febre só o primeiro dia, deu diarreia, dois dias, mas já parou também, graças a Deus, eu acho que até segunda-feira já tá bom pra ir pra escola, né, e aí, pelo que eu fiquei sabendo, uma virosa que as crianças não estavam pegando, que Deus põe a mão, que não seja na mão, né, e não pegue, porque não é bom não, ó, essa aqui é a capinha da Riva, que eu vou guardar, né, porque vai que precisa, e ela é grande, gente, eu gostei, gostei, super, compensa o valor, uma manhã, cuidado, se as crianças não põem a mão, né, porque já sabe, e aí eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês, eu fazendo as coisas, deixa eu ver se eu consigo, se vocês tão me vendo, deve tá vendo, né, se eu não tô vendo, virar a câmera, que eu acho que fica melhor, né, assim, e o que acontece, eu vou fritar aqui uma bisteca, e aí eu vou dar pra dar pra essas crianças, né, vou fazer um ovo, né, vou fazer um ovo, que é mais rápido, o Gabriel tava meio ruimzinho de comer, mas vamos ver se ele vai almoçar, o Gabriel tava meio ruimzinho de comer, mas vamos ver se ele vai almoçar, o Gabriel tava meio ruimzinho de comer, mas vamos ver se ele vai almoçar, e aí eu vou ver se ele vai almoçar, o Gabriel tava meio ruimzinho de comer e não tem um ovo. e aí eu vou più ganhar. You go, I need you by my side I need you by my side I'm done, I'm gone Meninas, dei comida pro Gabriel O Miguel dormiu, comi um pedaço também E aí o Miguel tá dormindo E agora eu vou fazer minhas obrigações aqui Terminar, senão eu não faço hoje, gente Porque tá muito difícil fazer essas coisas com os meninos em casa De verdade Vou limpar essa louça aqui, ó Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês Mas chegou esse recebido aqui em casa Que eu ganhei de uma seguidora Maravigold Ela me mandou isso daqui É uma furadeira E eu quero agradecer novamente Obrigada, minha linda Deus abençoe Te multiplico na sua vida E aí aqui tem uma roupa pra bater Que a gente já vai lavar, né As que estraga E aí eu vou aproveitar que minhas crianças Tá dormindo, né Eu falei estraga, gente Porque molha, né Vocês já sabem A gente vai abrir sabão Que foi super barata no Facilite Vou tentar deixar o link aqui Pra vocês abaixarem através do meu link Tá bom? E aí tem várias promoções, gente Muito top Aí tem uma lá Que é de R$1,99 o sabão E aí Se outras pessoas abaixarem Com o meu código Aí a gente é como se estivesse Fazendo um grupo E aí todo mundo consegue comprar Por R$2 o sabão Então, gente Vou deixar o link aqui embaixo Vocês entram através desse link E adquirem o sabão de vocês De R$2 Chega, gente Chega Isso você pode ter certeza Na sua casa vai chegar Na sua casa não Mas no ponto que você escolher E aí você vai lá e retira E eu vou lavar aqui minha roupa Tá? Vou tentar colocar vocês aqui No tripé E aí vocês me acompanham Vou ver se eu consigo gravar No dia de hoje, tá bom? Não vai ser muita coisa Mas eu vou fazer o possível E aí ele ficou assim, ó Eu quero tirar isso aqui daqui, ó E aí eu quero colocar Uma partilheira Que meu pai tem lá em cima Que é de três partes Pra pôr esse micro-ondas E aí eu colocava Os mantimentos E meus pratos Ia ficar legal, né, gente? Fala aí pra mim Só que ele é um pouquinho maior Assim, ó E acho que vai até aqui, ó E aí eu vou arrumar Isso aqui antes que as crianças Acordem, pelo amor de Deus Ó, que eu comprei também Da lavanderia, ó Já comprei isso aqui, ó Pra lavanderia E bora lá, né, gente? Agilizar aqui Porque senão já viu, né? Mas a gente faz devagarzinho Mas faz Ali já tem roupa ali, ó Já pendurei roupa no varal também Tá tudo ok por aqui Tudo ok entre aspas, né? Que a casa não tá Tão ok Mas faz parte Caso criança é assim mesmo Ó lá, acordou Misericórdia O que foi, filho? O que é? Você tava dormindo Vou pegar ele Misericórdia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vou mais gravar nada porque não dá, meu celular tá travando, mas se der eu gravo. Meu celular tá travando muito, tem que formatar ele. Mas é isso, tá? Bora lá, né? Terminar as obrigações do Larzinho. Tchau, tchau. 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 pra escola, deixa eu atualizar vocês. Bora atualizar. Meus meninos não foram pra escola porque o Gabriel pegou bicho do pé, mão e boca. Pé. É isso mesmo. Pé, mão e boca. Parece sarampo. Não sei o que é aquilo. E aí tá aparecendo mais ainda. Desde segunda-feira ele já tava meio ruimzinho. Deu diarreia segunda-feira. E aí na terça ele deu febre. E aí hoje... Ontem pra hoje começou a estourar. Começou a estourar um monte, um monte, um monte mesmo. Aí eu tô passando uma instantinha e o Miguel deu tosse. Mas acho que aqui é adaptação de escola porque tô muito acostumada com a gente casa também, né? Acho que tosse deve ser por isso. Esse negócio aí é uma virose mesmo que a escola tá. A criançada na escola tá todo mundo pegando isso, né? Infelizmente, né? Mas acho que é um surto normal, né? Não é uma coisa assim Ah, que perigo! Que nossa, vai morrer. Não. É... Uma casquinha que tá... Não é uma casquinha que não fala eles estouram. E aí vai secando, né? Conforme os dias você vai cuidando. Eu tô cuidando o máximo que eu posso. Ele já tá melhor por quê? De qual que ele tá melhor? Porque ele não tava comendo nada. E agora ele tá comendo. Ele tá brincando. Ele tá interagindo mais. Ontem de ontem ele não levantou pra dentro da cama. Entendeu? E aí ele chorava muito, muito. Hoje ele já tá melhorzinho. Não tá chorando tanto. Chora um pouquinho, mas bem pouco. Bem menos. E aí eu espero que ele fique melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço pra que vocês orem pelo meu filho e pela minha família, né? Lógico, né? Toda oração é muito bem-vinda no meu lar, na minha casa, né? E é isso, né? Porque o nome da minha vida é um milagre do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço cada um de vocês por se encontrarem aqui. Minha casa se encontra... Uma bagunça. Porque casa pequena é assim. Casa pequena você acha tanto lixo que eu não sei da onde que veio. Mas o que você acha? Vou fazer minhas partilheiras. Minha cozinha bem fofurenta. Essa birrosa bem fofurenta. É. Aí vai ter gente que vai falar Ah, não teve infância. Não, não tive infância. Não tive. Então eu quero que agora queira a casa da Barbie. Queira a casa da Barbie. E aí? Então eu vou fazer isso e essas... Ah! É coisa de cada vez, né? Mas se eu quero falar tudo e eu acabo falando nada. A escola volta dia 5 no horário normal. Espero que até lá tudo esteja resolvido. Tudo esteja bem. Amanhã eu quero gravar pra vocês eu e o meu geladeiro. Vamos ver. esse sabadou, né? Se eu conseguir gravar pra vocês. Gente, outra coisa. Olha isso aqui, ó. É, eu tive que colocar super bonde porque estava solto. Ai, caiu os me derrubando no chão. Criança fez, sabe? Eles derrubaram no chão e soltou essas boquinhas. E aí... Não, Miguel. Não mexe aí. Volta. Eu não quero você pôr nem a mão aí, queridinha. E aí eu peguei e falei com super bonde que a gente vai perder. Não, a gente não vai perder, lógico. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito pra tudo. Não é só não dar um jeito à morte. Mas é isso. E eu vou ficando por aqui. Olha o Miguel. Mega hiper beijo. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. O Miguel, graças a Deus, tá bem. Né? Não deu nada, não teve reação não, né? Né, Miguel? Deus é fiel, né? Deus sabe cuidar. E é isso. Vou ficando por aqui. Olha o rosto dele, ó. Esse aqui é o Gabriel, tá, gente? Que arranhou ele. Um mega hiper beijo. Deus abençoe sua vida, sua família e seu lar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá, mãe? Dá, tchau? Você quer dar beijo? Dá, tchau. Não, olho não. Olho dói. Tchau, tchau. Fala tchau, tchau, tia. Dá tchau para as tias, dá. Dá tchau para a tia. Tchau. Linda. Tchau, meninas. Deus abençoe. Tchau, tchau.